Pessoal, eu sou o Marquinhos, bem-vindos e olha só, live de um ano do Honkai Star Rail e não nos decepcionamos. A Royo vai trazer muita coisa nova no jogo, inclusive muitas recompensas. Então pra você que estava ansioso, estava comparando com outro jogo que eu não vou citar o nome, pois é, por aqui tá bem diferente do outro jogo lá. Então vamos começar com os três códigos. Tem três códigos que eu vou deixar no comentário fixado, total de 300 gemas pra vocês, tá? Essas gemas tem prazo de validade, então vocês precisam resgatar até, acho que a meia-noite de hoje. Do contrário, vai dar ruim, você não vai conseguir resgatar. Então eu vou deixar passando o trailer aqui da versão 2.1 do Honkai Star Rail, versão de aniversário, e vou falando todas as novidades que vão chegar no jogo. A começar dos dois novos personagens. Nós temos a Archeron, que é uma personagem de eletro inexistência. Nós temos o Adventure, que eu esqueci qual que é o caminho dele, mas ele é um Tanker, tá? Depois vocês comentem aí que eu esqueci de anotar qual que é o caminho dele e qual que é o elemento dele. Provavelmente a galera da live aqui vai falar, ele é tal, tal coisa, tal coisa, e eu falo pra vocês, tá? Nós teremos o Boss Adventure, que parece muito bacana, que é este Boss aqui, ó, que está passando agora no trailer. Meu, muitas mecânicas legais. Ó, a galera tá falando que ele é preservação imaginário, tá? O Adventure. Então já tem aí as informações dele. Cara, tá muito bonito o Boss do Adventure, e essa personagem de Archeron, eu não estava hypado com ela, mas eu fiquei hypado. Cara, que gameplay fantástica. Então, eu não ia atirar nela, mas tô pensando em atirar. Bom, nós teremos os banners, já foram revelados, então o banner vai ser Archeron e Luosha. Pra você que estava querendo um healer de qualidade, o Luosha tá voltando, que é um personagem absurdo, tá? Muito, muito forte. Então o Luosha e Archeron na primeira parte, e os personagens 4 estrelas serão Gellanger, Pella e Danhang. Tirando o Danhang, Pella e Gellanger, acho que serão bons personagens aí. O Gellanger, nós ainda não temos muitas informações do personagem, vamos esperar sair a gameplay dele, mas a personagem novo e os personagens novos estão saindo muito fortes, tá? E nós temos o Danhang normalzinho. Já na segunda metade do banner, nós teremos a Adventure e a Jinglio, que é uma baita personagem, personagem de gelo, que basicamente carrega quase todo o conteúdo do jogo, ela carrega. E os personagens 4 estrelas serão Ninks, Luca e Serval. Bom, aqui eu vou falar pra vocês que desses personagens, a única que está sendo bem utilizada é a Ninks, né? Dos 4 estrelas. O Luca e a Serval perderam muito espaço porque nós temos as novas personagens 5 estrelas, que no caso é a Kafka e a Cisne Negro, que tomaram o lugar dos 4 estrelas na composição de Dot. Então, primeira parte, Acheron e Luosha, com Gellanger, Pella e Danhang. E na segunda parte, Adventure e Jinglio, com Lynx, Luca e Serval. Nós teremos muitos eventos, tá? E nós teremos um seletor de personagens 4 estrelas. Os personagens que vocês vão poder sumonar nesse seletor serão Gellanger, Mika, Shuei, Luca, Lynx, Hania, Gnaifei e Yukon. E aí você vai escolher um desses personagens pra ter aí na tua conta. É legal pra aquele personagem que está faltando ali, está faltando uma, sei lá, um Eidolon do personagem, você vai lá e seleciona o Eidolon que você quer ou desbloqueia um personagem novo, tá? Nós teremos um evento de drink do Gellanger, teremos evento de combate, teremos evento de pixel art, teremos o evento do PicBlinders, eu vou chamar de PicBlinders, que é aquele personagem que nós temos aqui no jogo, que você vira ele pequenininho e tal, e enfim, faz o tipo de conteúdo lá. Então nós teremos, eu vou chamar de evento dos PicBlinders, e teremos novas relíquias, que virão nessa próxima atualização, na 2.1. Nós teremos agora os eventos de aniversário, tá? Eventos de aniversário, nós teremos 3 vezes mais relíquias e orbs, então é um evento que você vai farmar lá as relíquias e as orbs, e estarão multiplicadas por 3, né? 300x aí que eles colocaram na like. Nós teremos 20 tiros de graça, mais 10, que é aquele evento de 1.600 jades estelares. Então, você vai fazer o login diário, e no login diário você vai ganhar 20 tiros. E aí no correio vai chegar 1.600 jades, que totaliza 30 tiros. É o que eu sempre falo, né? O Honkai Star Rail, você respira e ganha jade. Respira e ganha tiro. Enquanto no Genshin, não vou falar, não vou falar. Obrigado pelo seu empenho. 3 anos, toma 3 tiros aí. Ai, cara, chega até a ser piada, né? Lá no Genshin ganhou uns 3 tiros, cara. Eu jogo os 2, e eu não quero criar uma rivalidade entre as comunidades. Mas, 3 tiros no Genshin e 30 no Star Rail é de lascar, né? É de cair o cu da bunda. Mas, enfim, tá aí, ó. É 30 tiros aí no Star Rail de aniversário. Cara, eu tô indignado. Indignado. Que raiva. Mas, enfim. Nós teremos também o reset do cash. Então, nós teremos a recarga em dobro. Inclusive, nós temos a nossa parceira Smile One. Cache pela Smile One, vou deixar o link aí no comentário fixado. É a loja mais confiável atualmente. Sem contar que é uma loja licenciada aí pela Royal Verse. Inclusive, na BGS tinha o stand da Royal Verse. E do lado, o stand da Smile One. Que, inclusive, estava dando uns brindes bem legais lá. Acrílico e tudo mais. Então, bem bacana. Bom, e nós teremos um evento presencial em São Paulo, no WeCoffee. O WeCoffee, que, inclusive, faz bastante eventos com a Royal Verse. Eventos de Genshin, eventos de Genshin e eventos de, agora, de Star Rail, né? Então, assim. Falando do contexto geral dessa live. A live foi bem arrastada. Me apareceu live de Genshin. Era muita conversa. Muita conversa. E os caras não estavam soltando as novidades. E aí, no finalzinho, quando nós já estávamos xingando. E, meu, o que está acontecendo? Está aparecendo live de Genshin. O Dawei apareceu e salvou a live. E aí, anunciou as recompensas de aniversário. Cara, coisas que nunca aconteceu, por exemplo, no Genshin, né? Um evento de dobro de artefatos. A galera reclama bastante que a resina do Genshin é limitada. Sem contar que é muito difícil dropar um artefato bom. É uma coisa que eles poderiam implementar no Genshin, né? No caso, artefatos 2x, artefatos 3x. E não vai, né, velho? Não engaja. O jogo parou no tempo. Enquanto o Star Rail está trazendo novas mecânicas. Não somente para trazer novos jogadores, mas também para manter a sua base de fãs, né? Então, assim, no final das contas, o Star Rail está desempenhando muito melhor com a sua comunidade. É muito raro você ver a comunidade de Star Rail decepcionada, né? Agora, já no outro jogo lá, que eu não vou citar o nome, sendo que eu já citei. Meu, a galera está, assim, muito decepcionada com o caminho que o jogo vem tomando, né? Bom, mas esse vídeo é para falar de Star Rail. Eu jogo os dois. Estou muito satisfeito com o meu Star Rail. Ganhei tudo o que era possível de 50x50 no Star Rail. Eu não sei o que acontece, mas parece que você vencer um 50x50 no Star Rail é mais fácil do que vencer no Genshin. Eu ganhei o 50x50 da Kafka, ganhei o 50x50 da Cisne Negro, ganhei o 50x50 agora da... Ai, qual que é o nome da nova personagem que está aí? A de roupinha vermelha lá? Esqueci o nome. Ai, caramba. A Brônia 2.0 lá? Esqueci o nome. Ah, enfim. Ganhei o 50x50 dela também. Mano, eu estou ganhando tudo que é 50x50. Está muito bom. A Spurkle. Ganhei o 50x50 da Spurkle, inclusive finalizei a minha build mono-quantum. Spurkle, Sealy, Uxuan e Lobo Prateada. Meu parceiro, eu estou passando o trator nos objetivos. Gente, mais um recadinho importante para vocês. Nós teremos um evento, esse é um evento aqui do canal. Nós vamos sortear 10 bênçãos ou 10, o que seria equivalente a 10 bênçãos aqui no Star Rail. Qual que é o nome da bênção do Star Rail? Eu não sei. Mas nós vamos sortear 10 bênçãos do Star Rail e 10 bênçãos no... É, na verdade... Pera, pera, pera! Pera que eu estou viajando. É 10 bênçãos. Aí tu vai poder escolher se você quer a bênção do Star Rail ou a bênção do Genshin. E se nós batermos a meta... Nós vamos dobrar a meta? Não. Vai ter um passe de batalha. Porque também não estou cagando dinheiro, né? Então serão 10 sorteios. É 10 de bênção. E aí você escolhe se você quer colocar no Star Rail ou no Genshin Impact. E se nós batermos a meta final, nós teremos um passe de batalha. Marquinhos, como é que eu faço para participar? Nós estamos em campanha com o jogo Call of Dragons. Eita, mano, apareceu outro jogo aqui. Onde se terminou? Esconde, esconde. Esconde, ô! Vocês não viram nada. Então é o seguinte, nós estamos jogando Call of Dragons em live e nós teremos 4 dias aí de campanha. Basta você instalar o jogo aí no seu computador, porque é um jogo de computador. Basta você instalar o jogo no seu computador e pegar level 11. Pegou level 11 e vai tirar o print e mandar lá no Discord. Eu vou deixar tanto no Discord aí no comentário fixado, quanto o download do jogo. Tem que baixar pelo meu link. Call of Dragons vai proporcionar aí 10 sorteios para nós. Então, conforme a galera vai pegando o level 11, vai liberando 2 sorteios. Então, 10 pessoas pegaram o level 11, 2 sorteios. Mais 10, mais 2. Até chegar em 50 pessoas, que dariam 10 sorteios. Bateu a meta de 50, nós fazemos um sorteio de passe de batalha também, tá? Então, para você que é free to play e tal, cara, mamata. Em um dia você pega level 11 nesse jogo aqui. Aproveita que o Genshin está sem conteúdo e o Star Rail está em final de atualização. Também não tem muita coisa para fazer. Pega a level 11, tira o print e manda no Discord. É uma promoção para computador, tá? Para PC. Não está funcionando para celular, é só para PC. Então, instala aí. Vou deixar os links aí, tanto de download do jogo, quanto do Discord, para você mandar o print no seu level 11. Fechou? Combinado? Vou dando mais informações aí. Aproveitar que a Roy já está distribuindo um monte de premiação para a galera do Star Rail. Aí eu já distribuo umas bênçãos e um passe aí para vocês, tá bom? Então, cola, rapidão, você pega. Olha lá. Olha o que a galera aqui da live está falando, ó. Cadê? Peraí, cadê o chat? Ei, meu Deus, cadê o chat? Fonte de mídia? Cadê o chat? Cadê o chat? Meu Deus, estou procurando o chat. Não acho o chat. Chat da live, ó. Olha o que a galera está falando aqui, ó. Comecei ontem e peguei level 11 hoje de manhã. Bem tranquilinho. Cara, é muito tranquilo pegar level 11. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. E, meu, já misturei tudo aqui na live. Já tem coisa de Ragnarokuris. Enfim, tá? Espero vocês me ajudem aí a bater a meta. E aí eu faço sorteiozinhos. Grande abraço. E até a próxima. Chora, Guintinho, chora.